E aí rapaziada, tudo bem? O meu nome é Wesley e eu tenho 9 anos. Eu moro no Morro da Penha, lá em Niterói. Vocês conhecem? Pois é. Eu sofri um acidente quando eu era pequenininho, no carro do meu pai. Um ônibus bateu na gente e eu fiquei assim, sem sentir as minhas pernas. Mas eu faço tratamento. Lá onde eu faço tratamento, eu conheci uma amiga chamada Maria. Vocês conheceram ela? Não conta pra ela, mas eu sou apaixonada por ela. Eu tive esse ano na turma da tia Renata com o terceiro ano. Fiz vários amiguinhos. Adoro os meus amiguinhos. Também conheci a tia Jéssica, a tia Ariane e a tia Bárbara. Ah, depois chegou o tio Pedro. Nós os divertimos muito. E ano que vem vamos nos divertir muito mais. Fala aí, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau.